Boa tarde, famílias, boa tarde, amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham a professora da Leal, que sou a professora mais marido de aula. Hoje, essas quenteiras, é 22 de maio do ano de 2020, que são do ano de pôr, e a gente está estudando a casa. Para a atividade de hoje, nós iremos precisar de uma toalha. Eu tenho uma toalha que é quadrada, onde quatro lados são iguais, no mesmo tamanho. Um, dois, três, quatro. E vocês vão dobrar essa toalha. Então, abri a toalha, dobra no meio. Dobrei, agora vamos ter um formato de retorno, onde dois lados são iguais, os dois são iguais, o tamanho. Aí, agora, vocês dobram no meio de novo. Dobrei, ficou um formato de quadrado de novo. E, para finalizar, dobra no meio de novo, como formato de um retorno. Agora, nós iremos para a segunda atividade. A segunda atividade será para vocês arrumarem a cama que vocês já estão sozinhos ou com a ajuda de algum familiar. Aqui, eu tenho uma cama de solteiro. Quem sabe me dizer a forma geométrica desse colchão? O colchão tem a forma geométrica de um retângulo, ó. Um lado, e esse lado é do mesmo tamanho, e esse, e esse é do mesmo tamanho. Para arrumar a cama, vocês primeiro têm que colocar o lençol. Olhar o lado do lençol e colocar. Enfia o lençol nos quatro perto do colchão, quatro lados. E, depois, coloca o edredom para arrumar. Ou a colcha, né? Quem sabe me falar que cor que é esse edredom? Esse edredom aqui é azul com branco. Aí, pronto. Arrumei a cama. Vou ficar no aguardo de vídeos e foto de vocês realizando a atividade. Beijos, bom final de semana.